Estamos no Amorim Box Rápido. E você, já trocou o óleo do seu carro? Castrol. Por que Castrol, Marquinhos? Castrol é o lubrificante com a maior alta tecnologia do mercado. Novas, o Castrol, esse Castrol serve para que tipo de automóvel? Há veículos até 2002. Seu carro utiliza óleo, mineral, 20,50, anti-corra. Esse é o produto. Não gera grávida. Marquinhos, e quais os outros serviços que tem no Amorim Box Rápido? Revisão preventiva, periódica, corretiva, revisão. A gente faz um check-up completo no seu automóvel. E o ar-condicionado também, a higienização, né? Higienização do ar-condicionado e substituição do filtro. Com promoção. Promoção. Quanto? Filtro do ar-condicionado a partir de 40 reais e a higienização a partir de 65. E a Castrol, não tem promoção? Tem promoção. Qual que é? Esse lubrificante, Castrol GTX Antiborra, o único no mercado Antiborra, sai por apenas 18 reais o litro. Novas, qual o benefício de usar esse Castrol no carro? Não gerar graxa no bloco do seu motor. Ele trabalha suave, sem gerar pressão. Quanto esse aqui? A partir de 18 reais o litro. E esse 40, serve pra quê? Esse é o 040 Edge. Ele tá saindo a 36 reais na promoção. 36? Esse produto, ele é utilizado, você tem BMW, Volkswagen e até a Ford, você utiliza ele. Amorim Box Rápido, fica aqui em São José do Rio Preto. Marquinhos, me passa o telefone. 33057221. E o endereço aqui? Avenida Bad Bacite, 3520. Olha a promoção pra você, na hora de trocar o óleo do seu carro, qual que é, novas? O ED 040. Só pode ser? Castrol, é claro. Exato.